Anormal ou normal pensar no que pensei Que nada ao meu redor agrada, mas eu já nem sei Será que eu tô errado em querer sumir de vez? Ou os errados são vocês? Vou sem intenção de voltar, bye Quem já fui não é quem eu sou O tempo me matou, já pra quem for ficar Sai, desconectando da dor Resetei o que sou Sentimento até demais que me impediu de ver Pra onde eu tava indo Sem sinal, ando perdido Uma voz dentro de mim sempre vem dizer Pete logo os pés, aqui não é pra você Vou sem intenção de voltar, bye Quem já fui não é quem eu sou O tempo me matou, já pra quem for ficar Sai, desconectando da dor Resetei o que sou Quem te disse que o lado é errado ou certo sempre é ruim Tenho o discernimento do que mata e fere Mas eu não vou mais fugir Você não vê, mas os outros enxergam por você Quem sentiu a dor? Desarmado, impulado, escravizado, sem se impor Aprenda a dizer não pra ir além Porque eu vou sem intenção de voltar, pai Quem já fui não é quem eu sou O tempo me matou, já pra quem for ficar, sai Desconectando da dor, recedei o que sou Desconectando da dor, recedei o que sou Desconectando da dor, recedei o que sou Desconectando da dor A CIDADE NO BRASIL